Tô Paulo Branco, médico-broctologista, gosta muito de fazer essas 10 mentiras do vírus do HPV no sexo anal, vaginal e peniano. Vamos ver as 10 mentiras sobre o HPV? O vírus do HPV é um vírus que só infecta a espécie humana. Só de 50% a 80% de qualquer população tem o vírus do HPV. Um trabalho interessante, que pegava um cotonetezinho e passava na pele da vagina, na pele perenal, um pouquinho dentro do canal anal, todas as virilhas, todas deram positivo para o HPV. Existem mais de 200 subtipos de HPV. Então se você não tiver contato com o HPV, só você pegar do pênis, colocando no forno de micro-ondas, ou a vagina no forno de micro-ondas, ou o canal anal no forno de micro-ondas. É a única maneira. Então, meu amigo, faz a tua prevenção. Faz a prevenção. Esse vírus tem relação com o câncer. Todos eles. Anal, peniano, vaginal, colo de útero. Todos. Colo de útero, então, é 99%. Tá bom? Então as 10 mentiras do vírus do HPV. Vamos ver? Primeiro. Adoro o sexo oral. Meu médico falou que risco será menor de infecção pelo vírus do HPV. É menor realmente, porque a concentração do vírus, a carga do vírus viral na saliva é muito menor. Se você tiver um viés, um portal de entrada, um ferimento, passa a ser maior. Faço o sexo somente com o meu parceiro, por isso fico despreocupada com a infecção pelo vírus do HPV no útero. O principal transmissor e manutendor que mantém a transmissão do HPV para a mulher é o homem. Então olha só, anda na contramão da estabilidade da relação. Na relação é muito antiga, eu não uso camisinha. Mas minha amiga, faz o Papa Nicolau. Porque o teu marido pode ter HPV na uretra e no esperma, então, na ejaculação, pode ir com o HPV. Entendeu? Então fica esperta. Tá certo, é estável, bacana. Mas nele, na uretra do pênis dele, pode ser assintomático o HPV. E no teu cólon do útero, com certeza vai acabar no câncer. 99% de chance. 99% de chance. Terceiro. Meu parceiro tratou das verrugas no pênis, mas continua com pele em excesso. Isso tá provado. Quando você tem a verruga no pênis, a carga viral ocupa principalmente o buraquinho da uretra, aquele ligamento posterior, o frênulo, e a pele que encobre a cabeça do pênis. Então quando eu trato um paciente com leis de verrugas de HPV no pênis, eu sempre proponho tirar o excesso de pele. Porque moram milhões de vírus naquela pele. Você retirando a pele, você diminui a carga viral. Em diminuindo a carga viral, você diminui a recidiva, o retorno das verrugas e o câncer de pênis. Tá com a pele? Dá uma olhadinha. Traz a pele. Dá uma olhadinha. Lá atrás do freio, buraquinho. Dá uma olhada nesse pinto aí. Dá uma olhada nesse pinto e faz aquele rastreamento. Tá bom? Ou indica a cirurgia. Tratei a verruga de HPV na pele perenal e grandes lábios da vagina. E tomei a vacina quadrivalente. Agora estou livre do vírus. Ninguém fica livre de vírus. Ninguém fica livre dos vírus, amigo. Qualquer vírus, ninguém fica. Infecção crônica. No início pode até estar nos dois primeiros anos e tal, dos anticorpos, da aniquidade. Pode acontecer. Muito baixo pode acontecer. Mas ninguém fica livre dos vírus, não. Tá bom? Tenho horror à camisinha feminina. Por isso faço o meu Papa Nicolau mensal para o HPV. É, a camisinha feminina na real, na real, ela não pegou, né? Não pegou daquela sintonia, o aspecto, a sensação. Você está transando com um saco plástico. Na verdade não pegou. Nem para o sexo oral, nem para a penetração, nem para nada. Entendeu? Então tem que encontrar uma outra maneira de proteção. Mas a camisinha feminina realmente é muito difícil. Agora você substituir a camisinha feminina só pelo Papa Nicolau também é um erro, minha amiga. Porque você vai ter um câncer uma hora de colo de útero. Não existe. Você tem que colocar a camisinha no pinto dele. Você tem que dar o jeito aí de não ter contato com a secreção, com o esperma. Agora substituir uma coisa, camisinha, uma coisa, uma coisa, pelo Papa Nicolau, outra coisa, outra coisa. Aí, minha amiga, você vai só esperar o câncer. Ficar sentadinha, fazendo sexo, esperando o câncer de colo de útero. Tá bom? Tratei as verrugas na pele perianal, mas voltei a praticar o passivo, mesmo com uma coceira anal. A coceira anal, quem tem verruga de HPV anal, tem dois fatores, dois sintomas que indicam retorno do HPV no ânus. Coceira no ânus e perda de secreção anal. Sem cheiro, branquinha. Tá bom? Então, você teve, teve o conselho, sai secreção do ânus, para, fecha a porta pra balanço e rever. Faz uma anuscopia, ou uma anuscopia mesmo, endoscopia, e depois uma anuscopia de alta resolução pra carga viral. O que é que eu faço na clínica? Eu faço uma anuscopia, ver se tem vírus dentro, no canal anal e na mucosa no retal. Faço uma anuscopia de alta resolução pra ver se tem carga viral, que tem relação com a recidiva da verruga e câncer. O nosso protocolo é bacana. Eu corro atrás do vírus meu. Eu sou aquele cara que o vírus do HPV não gosta de encontrar. Nem no canal anal, nem na mucosa no retal. Eu vou atrás mesmo dele, da verruga e da carga viral. Correto é tratar os três. Tá bom? Tenho horror na camisinha feminina, por isso faço meu Papa Nicolau. Já vi. Tinha uma verruga bem pequena, por isso cortei com a tesoura. Já vi cortar com a tesoura, já vi amarrar e cortar. Errado. Não faça isso. Não faça isso. Região contaminada. Depois vai na bactéria fortíssima tirar até tua vida. Ah, é muito raro. É muito raro assim, mas pode acontecer. Uma infecção leve e até um furnier, que é uma infecção gravíssima do perinho. Então não faz isso errado. Essa região existe pra te ajudar. Pô, caramba. Já vi tesoura, já vi gilete, já vi amarrar. Só não vi dente. O resto tudo eu vi. Tá bom? Sou HIV positivo. E apareceu umas verrugas no meu ânus, que meu proctologista queimou com nitrogênio. Não gosto de nitrogênio, não uso nitrogênio. Não indico ninguém. Tenho vários vídeos sobre nitrogênio. Não faz isso. Vai lá, tira com laser bacana, trata a carga viral com interferon e pronto. Eu não gosto, não gosto, viu, gente. Nitrogênio e mucosa não funcionam, tem indicação. Tem que olhar, vírus tem que olhar pele perenal, canal aná e mucosa do reto. Ponto. Pode estar, porque a penetração pode ter atingido todas as regiões. Então acabou. Nitrogênio eu não gosto. Tá bom? Estava, estava nas preliminares, mas vi uma bolinhas brancas na cabeça do pênis. E mais uma no buraquinho da urina. No meu namorado. E perdi o tesão para continuar. Graças a Deus. Você perdeu o tesão para continuar. Graças a Deus. Olha o pinto sempre. Faz aquela inspeção, dá uma olhada. Ah, o tesão é forte. O tesão é forte, mas o risco da doença também é forte. Dá uma olhadinha e encontrou a verruga, para. Para, esquece. Sexo oral, vaginal. Ou então o tesão é muito forte. Envelopa o boneco e aí vai a luta. Faz o sexo. Mas o sexo sem a camisinha aí vai ter o HPV, que é de muito risco para você ter câncer de colo do útero. Apareceram verrugas primeiro na minha esposa, no ânus, e depois na cabeça do pênis. Resolvemos tratar com barbatimão e depois com pomada ata. Mas piorou. É o que eu esperava também. Eu não indico ata. Ata não gosto. Tenho vários casos de vitílico, pele branca, estreitamento, ferimentos. Não uso. Em congeloma acuminado, várias verrugas. Pior ainda. Então não faz isso. Esquece barbatimão. Não tem comprovação científica. Faz o correto. O que é que eu faço? Tira as verrugas com laser. Avalia a carga viral quando escopio de alta resolução. Deu alta, interferou. Deu baixa, eu trato com o próprio laser. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos para o autologista do Dr. Paulo Branco. Sim de atualização para receber os novos vídeos. Muito bacana. Vai no meu site. Quer ver muita foto de verrugas de HPV? Vai lá no meu site. www.tupalobranco.com.br E o tratamento com laser também. Redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Arroba Proctorogista. Tenho cuidado, hein? Te protege. Um abraço. E aí E aí